passado aí, o vídeo anterior e vai já vir coisas daquele tipo ali vou tentar trazer mulheres aqui pro canal, aqui na minha cidade não é fácil procurar, né as meninas não gostam de aparecer muito e eu entendo também, né, cara mas se eu tivesse em São Paulo, cara não faltava não, as mulheres lá desenroladas opa galera, Regis no Hype na área com mais um vídeo pra vocês essa semana, o Ceará postou um vídeo explicando porque não volta mais pra Mansão Maromba veja o vídeo, deixa sua opinião seu like e se inscreva no canal todo mundo quer estar com a família quer curtir com os amigos Natal tá bem aí, tem projeto também, né, como vocês estão vendo aí e são dois motivos né, eu tô fazendo esse vídeo pra esclarecer porque a galera me pergunta muito e quando as pessoas querem saber muito, né, de algo a gente tem que esclarecer com certeza como vocês viram, né, no vídeo aí eu tô com firma minha ida pra Mansão Maromba logo menos, né mas, cara, aconteceu que o meu pai começou a ter a pressão dele começou a aumentar, né nesses dias eu tenho até um vídeo no meu canal explicando direitinho a pressão dele começou a aumentar e aí a gente foi fazer alguns exames, né, e teve que trocar o remédio dele da pressão até que as receitas teve que trocar o remédio dele da pressão e aí a médica lá pediu pra gente fazer vários exames aí, né, ele também tem um pouco tem um problema de próstata ele toma remédio da próstata e a gente tem que ver se precisa se a próstata dele se a próstata dele avançou se precisa fazer cirurgia como é que vai ser é um caso muito sério também né, além da pressão alta e uma dor muito forte na coluna que ele tem, né pra quem não sabe ele já tem 84 anos vim, vim lá de São Paulo pra cá por causa dele passei 10 meses lá na Maçã Maromba vim por causa dele não me arrependo jamais só tenho ele certo, família? e tá aqui a receita dos exames que a gente vai fazer né, nesse final de ano ainda e lá pro dia 15 ou ou 16 a gente tá fazendo esse é um dos motivos, né cara, que não tem como discutir primeiramente Deus depois vem a família eu sou assim a não ser outras pessoas mas eu considero muito Deus e minha família que é minha base, né que é só meu pai o Santo é meu pai então, família esse é um dos motivos outro motivo pra quem tá me acompanhando aí outro motivo é o meu dog, né o Pit Monster na verdade é um American Bowler ele puxou mais pra um American Bowler e ele tá vindo, cara o Ronaldo que é o cara que eu fiz a parceria com o cachorro falou que ele tá vindo aí na segunda semana de dezembro né e cara eu não posso sair também e tipo como é que eu vou receber o cachorro né logo agora nessa fase que ele tá friotinho que eu tenho que ter o maior cuidado com ele tenho que ter maior atenção não tem condição de eu ir entende quem tem cachorro filhote ou já teve sabe como é que é que eu tô falando não tem como você né viajar e deixar logo com meu pai também ele nem sabe como cuidar do cachorro nessa fase e a fase que precisa mais né cara do dono tá ali e tal mas é isso familiar só isso mesmo entendeu dois motivos muito importante né o primeiro é muito importante e o segundo também que é que é o que eu sempre quis ter que é um dog um cachorro dessa raça esse cachorro não é qualquer cachorro ele é um um sonho realizado pra mim porque eu não tenho dinheiro agora pra tá comprando ele mas é isso família pra quem tá junto sempre vai tá no hype ou não ou ou sem tá no hype sempre vai tá comigo né hype é momento e 2021 promete muitas coisas aí cara vai vir novidade pro canal né vocês gostaram muito daquela daquela novelinha vamos falar assim daquela novela com a Mônica né que é o vídeo passado aí o vídeo anterior e vai já vem coisas daquele tipo ali vou tentar trazer mulheres aqui pro canal aqui na minha cidade não é fácil procurar né as meninas as meninas não gostam de aparecer muito e eu entendo também né cara mas se eu tivesse em São Paulo cara não faltava não as mulheres lá desenroladas mas é isso família tamo junto deixa aquele likezão pra fortalecer aquele comentário aí se você tá junto mesmo comigo nessa fase logo menos né vou dar uma atualizada pra vocês como é que tá o projeto e logo logo lá pro dia 25 pra virada do ano vou apresentar o final do projeto e vocês vão se surpreender eu tô me surpreendendo a cada dia que passa né cara e vocês vão ver a evolução certo tamo junto com Deus a mensagem certo